A decisão de proibir os estacionamentos ao longo da Avenida 203 gerou polêmica e não agradou nada aos comerciantes do local. A medida teria prejudicado as vendas e assustado os clientes. Os clientes estavam todos reclamando, né? Como é que nós vamos comprar se não pode estacionar? Os consumidores alegam que ficavam com medo de serem multados ao estacionar os veículos. Na semana passada eles estavam aqui proibindo todo mundo de encostar o carro aqui. A gente não era acostumado com isso, né? De repente chegaram assim de vez e já quiseram implantar esse sistema. Quem mora na Avenida também não gostou da decisão, como o seu Carlos Magno. Não deixavam nem um minuto estacionar. Hoje ele pôde lavar o carro tranquilamente, depois que a SMTT anulou a proibição ainda na semana passada. Logo no início da proibição foram colocados cones nos dois sentidos da avenida para evitar que motoristas estacionassem ao longo da via. Mas na última sexta-feira, após um acordo entre lojistas e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, os cones foram retirados e, por enquanto, a medida está suspensa. Já nesta segunda-feira, os clientes puderam estacionar os veículos por toda a via sem serem incomodados. Mas há quem concorde que deve haver uma fiscalização na Avenida 203 para evitar os congestionamentos que se formam ao longo do dia. Termina o sinalizar.